Agora nós vamos falando sobre incêndios, viu gente? O quinto grupamento do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas tem registrado em muitas ocorrências, pelo menos sete ocorrências foram registradas nas últimas 48 horas aqui em Três Lagoas e a Daye Oliveira tem as informações pra gente. Oi Ana, bom dia, bom dia a todos na audiência do RCN Notícias. Olha, a situação em relação aos incêndios está crítica, não somente aqui em Três Lagoas, mas em toda a região do estado de Mato Grosso do Sul, diante deste período de longa estiagem aqui em Três Lagoas, já são mais de cinco meses praticamente que estamos sem chuva. E a previsão aí, né, pra quando vier também, vai ser rápido, aquela chuvinha rápida, então a população deve tomar muito cuidado em relação aos focos de incêndio aqui na cidade. Olha só, nas últimas 48 horas, o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros tem intensificado a frente de trabalho e recebeu muitas ocorrências. Nas últimas 44 horas, duas guarnições atenderam ali em Brasilândia e as outras, né, outra parte dos militares atenderam aqui em Três Lagoas. Ana, sete ocorrências em menos de duas horas, né? Nove ocorrências ao todo, duas delas acidentes e as outras sete somente focos de incêndio. Olha, 11h20, na quarta-feira, o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros recebeu uma denúncia de incêndio ali na BR-262, próxima à horta de um mercado aqui da cidade. Não deu nem 20 minutos depois, mais uma ocorrência, desta vez na rua João Silva com a rua Manuel Ferreira da Rocha. E o que chama mais atenção ainda é que cinco minutinhos depois, mais uma nova ocorrência de incêndio aqui em Três Lagoas. Ali na MS 320, próximo à Chácara Peniel, aqui no município. Ana, então a gente vê que o Corpo de Bombeiros tem trabalhado muito. E ali em Brasilândia, eles têm feito uma operação em relação ao rescaldo de incêndio na Reserva Cisalpina. Inclusive, este é o nome de uma operação intensa aqui na cidade, Operação Cisalpina, que o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros tem trabalhado intensificamente para o combate de incêndios. E para falar um pouquinho mais a respeito disso, eu vou chamar agora a declaração do comandante Assis, aqui do quinto GB do Corpo de Bombeiros, para explicar melhor essa situação. Então vamos acompanhar juntos. Olá a todos, sou o Tenente Coronel Assis, comandante da Operação Cisalpina, em Brasilândia, Mato Grosso do Sul. Na data de hoje, 25 de agosto, entramos na fase de monitoramento, rescaldo em toda a área. Observem aqui a minha esquerda, a minha direita, nas minhas costas, essa área é uma área de turfa, matéria orgânica concentrada. Aqui fizemos combate, porém há fumaça. Observem como que é esse material. Ele fica queimando constantemente. Observem que há vegetação preservada, em virtude do nosso combate. Bom, Ana, acompanhamos então a declaração do comandante Assis, aqui do quinto grupamento do Corpo de Bombeiros. Olha só, tivemos também uma outra ocorrência, que na quarta-feira, uma viatura da Polícia Rodoviária Federal estava próximo a um local que também teve foco de incêndio e a viatura foi completamente perdida, porque, por conta deste incêndio, ela foi atingida. Então, a Polícia Rodoviária Federal perdeu aí uma viatura. Está muito perigoso, Ana, então a população, mais uma vez, tem que tomar muito cuidado. Bituca de cigarro não é para se jogar na rua e tem muita gente que joga, né, sem ter apagado direito e como o mato está muito seco, isso gera um foco muito fácil para um incêndio que pode se alastrar em amplitude gravíssima aqui na cidade. Eu volto com você aí no estúdio. Está certo, Day. Muito obrigada pela tua participação. Exatamente, o Corpo de Bombeiros tem tido muito trabalho nesta época do ano.